E durante uma operação de fiscalização de trânsito na rodovia MG 050, realizada pela Polícia Militar Rodoviária, um homem foi preso por possuir um mandado de prisão em aberto por débitos de pensão alimentícia. O fato ocorreu quando os policiais abordaram um veículo modelo Gol de cor vermelha, que chamou a atenção das autoridades. O passageiro do veículo de 38 anos teve sua situação jurídica verificada através do sistema do Conselho Nacional de Justiça, que revelou a existência de um mandado de prisão expedido em 9 de abril de 2024 pela vara cível de Formiga. O mandado foi emitido devido a uma dívida acumulada de mais de R$ 12 mil em pensão alimentícia.